O Starfield Gameplay, mano, tudo o que a gente precisa saber. A promessa é boa. A áudio tá bom. Nossa, aqui... Caraca, que tradução. Ana. Extremamente, extremamente literal, né? Tá muito carinha de Bethesda, aqueles bonecos, né? Isso é legal, né? Para o seu personagem, o que afetará as opções de diálogo e como outros personagens o tratam. É que não é bem uma história, né? Tudo bem, dá pra entender, mas é tipo um... É história, mas é porque é só a sua origem, né? Acho que é estranho quando fala escolher a sua história, né? Seja um ex-chefe de cozinha, um gangster reformado, um humilde peregrino ou um... Gangster reformado? Mas nem que ele fosse uma casa. Gente, quem fez essa tradução? Que doideira. Trabalhador incansável? Nunca se sabe quando o seu passado... Trabalhador incansável? Até pessoas bonitas como nós sabem que a aparência não é tudo. Então você também precisará equipar seu personagem com algumas características... Até pessoas bonitas como nós sabem que a aparência não é tudo. Meu Deus, cara, o que tá acontecendo, mano? ...de personalidade. Você pode escolher três delas de uma variedade eclética de excentricidades de personalidade e detalhes de história. Todos os quais tem uma mistura de vantagens e desvantagens. Por exemplo, idolatrado fará com que tem um super fã que o segue por aí. Dando presentes e ajudando de maneira geral. Mas também sendo muito, muito irritante. Mas não se preocupe. Há maneiras de se livrar de qualquer característica que você tenha decidido não valer a pena. Planetas. Depois de criar o seu... É, eu acho muito engraçado. A Bethesda tá muito fazendo isso. Porque o Adoring Fan é um clássico da Bethesda, né? Quem jogou os jogos da Bethesda já passou por ele em algum momento. E aí o tempo inteiro ele se fica destacando. Ele vai te ajudar, mas ele é chato e você pode matar ele. Mano, é muito tipo... Você pode fazer o que você quiser, mas mata o Adoring Fan, tá ligado? ...de personalidade decidir para onde levá-lo. E Starfield oferece uma variedade incrível de possibilidades. Existem mais de mil planetas aos quais você pode viajar livremente. Cada um com seus próprios biomas distintos baseados em sua distância para o Sol mais próximo. Tudo, desde animais e plantas que você encontra até a iluminação. Foi calculado meticulosamente com base na composição atmosférica do planeta. Isso é muito legal, né? A iluminação, chat, o que vai produzir a iluminação do jogo é a estrela na qual os planetas estão orbitando, né? Então, tipo, como se fosse o nosso Sol ali. E aí o que vai definir, tipo, a cor do planeta e tal vai ser a atmosfera, né? Então vai ser a iluminação mais algo que vai estar no caminho que vai definir a atmosfera do ambiente, né? Pô, isso é muito legal. Isso é uma mecânica muito foda. Incrível que simplesmente não teria sido possível em nenhum momento anterior na história dos jogos. Você pode escanear cada planeta antes de pousar para ter uma ideia dos recursos que encontrará lá. Além de saber se é habitado... Moleque, eu odeio tanto química que só de ver aquilo ali me desanima. Você é livre para fazer o que quiser. Minerar materiais preciosos, caçar animais perigosos, conhecer os habitantes locais, construir suas próprias bases ou enfrentar habitantes hostis. O jogo constrói planetas... Construir base parece legal, né? ...que o jogador explora, com uma combinação inteligente de conteúdo criado à mão e gerado proceduralmente. O que significa que nenhum dos jogadores teriam a mesma experiência. Procedural, mas... Exatamente o mesmo caminho entre as estrelas. Porque isso é o mais importante em Starfield. É a sua aventura. E ela se desenrola da maneira que você quiser. Exploração do espaço. E não é apenas no solo onde as coisas acontecem. Viajar entre planetas é uma aventura por si só. Starfield coloca você diretamente na cabine. Te dando controle total de todos os sistemas da sua nave. Para que você possa decidir quais priorizar em termos de energia a qualquer momento. Aumentar o impulso gravitacional facilitará realizar um salto de hiperespaço estilo Star Wars para um planeta distante. Enquanto fortalecer... Eu fico um pouco bravo com isso que aí parece que é um puta bagulho complexo. Quando na verdade é você apertar o botão LB e segurar o A, né? Mas tudo bem, a gente entende. É roleplay. É sobre interpretar para as pés pessoas bonitas. Ah, isso é legal, né? Você ter ali como priorizar. Ali na esquerda dá pra ver, né? No meio ali. Quatro meses sem nem o que falar. Só a linguagem do amor. Isso é legal. Você meio que tem o controle de onde tá... Isso aí é normal também. Tem em vários jogos, né? Mas você controla onde tá o consumo de energia do seu... Da sua nave, né? Servindo não apenas com um... Obrigado, viu? Devezinho é nóis, mano. Obrigado pelos 34. Mas também como centro onde você e sua equipe podem se reunir. Dirija-se a qualquer um dos muitos portos espaciais do jogo e você poderá trocar entre qualquer uma das naves da sua frota ou vender aquelas que não precisa. No entanto, o mais importante é que você poderá atualizá-las. E as possibilidades são incríveis. Embora você possa optar por atualizar sistemas individuais, o modo construtor de naves permite que você seja verdadeiramente modular, trocando peças da forma que desejar. Sua imaginação é realmente a única limitação aqui. Seja pra construir o caça mais formidável da galáxia ou apenas fazer com que sua nave se pareça o máximo possível com um ornitorrinco. Você pode até personalizar completamente a pintura da nave pra garantir que ela fique exatamente como você imagina. Ah, filhão. Impulação e companhia. Em meio de filme da Barbie. Uma nave é tão boa quanto sua tripulação. Tá, eu só quero falar que a gente gosta mais de batata do estudar. Obviamente mais de batata. E alguém novo, No Man's Sky single player com gráficos melhores basicamente. Mas isso já muda tudo, né? Porque sabe qual que é o problema da comparação com No Man's Sky? É que de igual, os dois só tem esse negócio... Os dois só tem que eles são no espaço e são procedural. Mas o que o No Man's Sky oferecia era uma experiência multiplayer infinita de descobrimento, de construção, nananã. Que eles entregam hoje, né? Hoje isso tá entregue. O ponto só... O que eu acho que é o diferencial e que a gente tem que lembrar sempre, e eu acho que é por isso o meu hype... Talvez você não deva hypar, tá? Porque a expectativa é a mãe da merda. É a mãe da decepção, né? Então... Mas o meu hype é que dentro disso, eles estão oferecendo uma estrutura de jogo da Bethesda. É quest, é interpretação, interação, construção, né? Aquela estrutura da Bethesda ali que... Eu imagino que vai estar muito próximo de um Fallout 4. Não é o meu Fallout favorito. Mas é um bom Fallout, né? Ainda mais hoje em dia. Então é isso que eu espero, tá ligado? Por isso que eu acho que só a comparação com No Man's Sky, ela... Porque a ideia do jogo, o fato de ser um... Né, do No Man's Sky, a ideia de ser multiplayer, eu acho que isso já é completamente diferente, tá ligado? É, tira nisso que os dois estão no espaço, né? E é procedural. Você terá muitas pessoas para escolher quando se trata de recrutar membros da tripulação e companheiros. Vasco, por exemplo, é um robô... Vasco! Eu sempre esqueço que ele chama Vasco. E um soco esquerdo de respeito. Ele até pode falar o seu nome. Então, no mínimo, ele receberia a aprovação do Destiny's Charge. Mas você encontrará muitos outros personagens para recrutar tanto nos portos espaciais, quanto espalhados pela galáxia. Todos eles têm habilidades únicas que você pode aproveitar. Seja trabalhando juntos no campo ou deixando-o em uma de suas naves ou postos avançados para ajudar na administração. Pô, mas aí fica a minha dica, tá? Quem não for jogar Baldur's Gate... Esse mês... Jogue Fallout. Fallout 4 hoje está excepcional. O visual desse combate é bonito, tá? Eu não sei se ele vai ficar enjoativo, mas... Nossa, calma aí também, né? Uma quantidade impressionante... Que tudo que veio antes, tudo! Todas as quais você pode personalizar até o último detalhe. Desde silenciadores até projéteis explosivos. Isso significa que você pode escolher as ferramentas de acordo com o seu estilo de jogo. E também há uma enorme variedade de habilidades desbloqueáveis para ajudá-lo a personalizar ainda mais... Ó o socão, ó o gancho no saco. Já viu essa habilidade? Se chama gancho no saco. Ele deu um gancho no... Ele deu um gancho no alien. Caralho, aquela cena deles arrancaram direto do Fallout, tá? Aquela minigun ali, ela veio direto do Fallout. Foi só importe. Ai, caralho, o gancho no alien foi muito bom, tá? O gancho no alien foi muito bom, tá? O gancho no alien foi muito bom, tá? O momento em que pode ser melhor dar um descanso ao lançador de granadas. O novo sistema de habilidades permite que você aumente o nível de cada habilidade ao concluir desafios relacionados a elas. Nossa, o lockpick parece ser daquele jeitinho, né? Que a gente gosta. O que ama fazer. Faça o que ama e nunca trabalhará um dia em sua vida. Mesmo que o que você ame seja sair das saídas de ar como um personagem assustadoramente realista do amor. Ó, ó. História e facções. Nossa, dá. Claro, não seria um jogo da Bethesda... É isso, ó. Calma, para tudo. Isso é o que eu acho que pode fazer o Starfield ser incrível, tá? Tem mundo, exploração, farm... Mas isso aqui, tá? Isso aqui, pra mim, é o que faz eu high-pass esse jogo. História e facções. Claro, não seria um jogo da Bethesda sem uma narrativa de primeira linha. E Starfield está repleto de lugares para ir, pessoas para conhecer e histórias fascinantes para desvendar. Você começará em Nova Atlântida, a maior cidade já construída pela Bethesda e um lugar repleto de personagens, missões e cafeterias com uma aparência... Eu não gosto de... Ai, é gigante. Eu não sei, eu não gosto de... Nossa, é gigante. Você juntará a um grupo de elite de exploradores conhecido como Constelação. Enquanto eles tentam encontrar as respostas para as maiores perguntas da humanidade. Mas você também será livre para encontrar seu próprio lugar na galáxia. Talvez você aprecie as vibrações rústicas do Velho Oeste e do coletivo Freestar. Ó aí! Se você estiver procurando um lugar onde tudo é permitido, não deixe de passar pela cidade de Neon. Onde quer... Isso aí é falar o tisazo também. Todo tipo de histórias. Tô feliz, tá? Grandes e pequenas, esperando que você desempenhe seu papel nelas. Seja qual for esse papel. A apresentação desse ano nos deu uma ideia melhor da incrível variedade de coisas para fazer, ver e disparar lasers em Starfield. E ainda assim, temos a sensação de que só arranhamos a superfície. Mas como o jogo será lançado no Xbox Game Pass e PC Game Pass em 6 de setembro, não vai demorar muito para descobrirmos exatamente o que a galáxia tem reservado para nós. Eita! E o hype, senhoras e senhores? E o hype? Eu não sei, mano. Eu tô num grau. Eu tô num grau. Eu tô numa expectativa. Uma expectativa perigosíssima, tá? Eu acho que eu não queria ter tanta expectativa pra esse jogo quanto eu tenho, mano. Mas eu tenho muita. Eu tô hypado, guys.